A oração de hoje, sexta-feira, dia 16 de novembro de 2018, tem por base as palavras do Salmo 119, versículo 66, que diz Ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois confio em teus mandamentos. Deus bondoso de graça e misericórdia, ensina-me o bom senso, ajuda-me, ó Deus, a ter conhecimento e assim livrar-me de todas as armadilhas e da astúcia do inimigo. Senhor, eu confio na tua palavra, confio na tua lei e nos teus mandamentos, por isso eu peço, ó Pai, que o Senhor possa estender a tua mão e abençoar a cada uma das pessoas que me ouve agora e que elas possam ter um dia de vitória, que elas possam se sentir confortadas, renovadas, que elas possam ter um dia de conquistas e assim glorificar o nome santo de Jesus Cristo. Ordena a tua bênção sobre a vida de cada pessoa que ouvir e repassar esta oração. Em nome de Jesus, amém.